Não deu, mamãe Não deu, mamãe Não deu, mamãe Não deu, mamãe Agora espiça uma merda, uma merda só e duas Uma merda e brilho, rainha de nossas vidas Não vivemos no vento, sofrendo de uma mão Para dar um parto com o duro, com o gajo com o cacete Se não bem valeu ou não, sonho o Deus que sebe Porque um coco na minha perna, missa na minha perna Bola banha parte, sentimos que a mulher está chorando Acabou assim cedo, que WDW me abicrou da rua de Bissau Que canta e contenta a fãs, sim bem cheio chato Um momento tensão, que disse eu vou morto, mas me dá desculpão Mas mesmo assim botou o potinho, vou mostrando caminhos bons Para que nunca caí na chão, onde o Mário da montão Sim, é vida e madrasta, para quem que pira e mãe Chicoteada na costa, para a luta para sobrevivir E ser um lema de orfão, ganha-te de o King de Sinta triste, bom ou bem, esse é um pouco o verso Que tiradinha coração Agora espitam uma merda, uma merda e só e duas Uma merda e luz E aqui no tabu, nem esmuro Agora espitam uma merda, uma merda e só e duas Uma merda e brilho Pra minha de novo, as vidas Quando a mamãe diz, Maxine, you will control Mãe para roubo e boca de inimigo, que também tem mãe com esse filho Mãe é séria, mãe é guerreira Mãe é pensar para esse filho viver bem Mãe é séria, mãe é guerreira Mãe é pensar para esse filho viver bem Agora espitam uma merda, uma merda e só e duas Mãe é luz E aqui no tabu, nem esmuro Agora espitam uma merda, uma merda e só e duas Mãe é brilho Pra minha de novo, as vidas Eu mamãe Não dá amor, respeito e tudo Eu mamãe Dar o respeito valor e tudo Eu mamãe Dar o respeito amor, carinho A paz espitam uma merda Mãe é só e duas Mãe é luz E aqui no tabu, nem esmuro A paz espitam uma merda Mãe é só e duas Mãe é brilho Rainha de novo, as vidas